2, 3, 5, 6, 11, 12, 23 e 24. Qual era a lógica dessa sequência? Observa que ele sempre está pegando dois números consecutivos. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 23 e 24. Agora, por que do 2, 3 foi para o 5? Porque ele somou. Por que do 5, 6 foi para o 11? Porque ele somou. E assim você vai continuar a sequência. Quanto é 23 mais 24? 47. Como são dois números consecutivos? 47 e 48. Soma os dois. 95. Qual é o próximo consecutivo? 96. Soma 95 com 96. Vai dar quanto? 191. O próximo consecutivo, 192. Ele quer a subtração do 192 com 95. Quando você diminuir, vai dar 97. Quer mais dicas iguais a essa? Segue a gente aí. Segue a gente aí.